Existe algo mais frustrante que ver aquele vestido, jaqueta ou bolsa de couro sintético descascando? O que você faz quando isso acontece? Oiê! Eu sou Laiana, estilista de moda, embaixadora da Slow Fashion e fundadora da Swap A Porte. Hoje eu vou mostrar uma maneira fácil de reciclar qualquer coisa feita de couro sintético. Você já pode dar aquele like aqui embaixo porque eu tenho certeza que esse simples truque vai te deixar passada assim como eu fiquei. Eu preciso ser honesta aqui. Antes de conhecer esse truque, eu jogava fora tudo que eu tinha de couro sintético descascado. Se não está em boas condições, não dava nem pra trocar nem pra doar. E eu acredito que a maioria das pessoas se livra de produtos de couro falso com defeito da mesma forma. O que é bem triste. Toda vez que eu jogo as minhas roupas fora, isso parte o meu coração porque eu sei que lá no fundo eu estou jogando o meu dinheiro fora e poluindo o meio ambiente com algo que levará anos pra se decompor. Quando a H&M e outras marcas de fast fashion começaram a coletar tecidos para reciclagem, eu pensei que os meus problemas estavam acabados. No entanto, quando eu pesquisei mais sobre a tecnologia de reciclagem de tecidos, eu percebi que a maioria das roupas ainda não podem ser recicladas. Isso significa que essas marcas estão nos enganando? Não. Eles não estão trapaceando, mas eles querem que a gente acredite que todas as roupas que a gente retorna para as lojas deles estão sendo recicladas. O que não é verdade. Para entender isso, precisamos conhecer a definição da palavra reciclagem. Reciclar significa converter um material em algo de aproximadamente o mesmo valor que era originalmente. De fato, o que eles fazem com a maioria dessas roupas é downcycling. O downcycling converte o material em algo de menos valor do que era originalmente. Por exemplo, eles transformam a maioria dessas roupas danificadas em trapos ou material de isolamento. Então, eu não estou dizendo que isso é ruim. Na verdade, é muito bom. Pelo menos, essas roupas não foram parar no aterro sanitário. No entanto, a reciclagem e a upcycling são melhores soluções. Só devemos usar o downcycling como última alternativa. Toda vez que você recicla ou upcycla uma coisa, você diminui a demanda por fabricar uma nova. Como resultado, você economiza energia, recursos naturais preciosos como água, reduz a quantidade de gás carbônico e outras substâncias tóxicas poluindo o meio ambiente. Foi por isso que eu decidi compartilhar com vocês essa técnica fácil e surpreendente de como reciclar qualquer coisa feita de couro falso e parar de jogá-las no lixo. Você está pronto? Vamos começar! Esta bolsa de couro falso está descascando. O que vamos fazer é esfregar o couro falso usando algo como uma tesoura, dessa forma aqui, para remover de uma vez e acabar de descascar toda essa camada de plástico. E isso é tudo! Existe algo mais fácil que isso? Você só precisa de paciência e tempo. Na verdade, isso pode ser um passatempo relaxante. Você definitivamente pode fazer isso enquanto assiste suas séries ou novelas favoritas. Aprendi esse truque com outra embaixadora da Slow Fashion. O Instagram dela está aparecendo agora na tela, se você quiser visitar a página dela e segui-la. Então, o que eu vou fazer com todas essas sobras de plástico aqui? Eu vou juntá-las junto com roupas que eu não posso reciclar e levar para a loja da H&M mais próxima. Tcharam! Está pronta! A bolsa danificada agora pode ser usada novamente e parece totalmente diferente. É praticamente uma bolsa nova, gente. Eu decidi remover os botões que posso usar para outros projetos de upcycling. Por exemplo, eu repus o botão que estava faltando nesse blazer de veludo, transformei as alças da bolsa em pulseiras bem versáteis. Se eu colocá-las juntas, elas se transformam numa gargantilha ou uma alça para a bolsa. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias e sejam criativos com suas roupas e acessórios danificados. Vamos recapitular as principais lições desse vídeo. Faça upcycling ou recicle primeiro. Se não for possível, então você faz o downcycle. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal para receber muito mais conteúdo como esse. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!